E olha, o Uber, que é um transporte privado por meio de aplicativos, vem crescendo rapidamente aqui na nossa região, viu? Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas das classes C, D e E são as que mais usam o serviço. Desde que o Uber começou a funcionar em Aracatuba, no noroeste paulista, Beatriz não usa mais outro transporte. Ela mora em um bairro periférico, distante do centro da cidade. E pra ela, o serviço oferecido pelo aplicativo é bem mais econômico. Eu uso o Uber pra tudo, em qualquer lugar. Vou em festas, trabalho, faculdade, barzinhos, sem problemas algum. Eu prefiro ir muito o Uber. Melhor Uber do que o motor, que sai muito mais barato. Uma pesquisa realizada por uma empresa da capital paulista mostra que em março de 2017, a proporção dos internautas brasileiros que possuem smartphone já haviam pedido uma corrida por meio de um aplicativo subiu para 50%. E um ano depois, aumentou 64%. O estudo mostra ainda que o aumento desse serviço no país acontece justamente pela alta demanda da população de renda mais baixa. Em seis meses, o número de internautas que pediram corridas por aplicativo saltou de 52% para 61%. Tiago, que é motorista do Uber em Aracatuba, diz que o aumento não foi só no país. Na nossa região, é esse público que tem impulsionado o serviço. Eles relatam pra você, de repente, qual o tipo de transporte que eles usavam antigamente? O que realmente está compensando agora? É, 90 e poucos por cento é mototáxi, né? Algumas pessoas falavam que andavam de bicicleta, outras de coletivo. O coletivo normalmente não passa em todas as ruas. E o coletivo não vai onde tem terra, buracos, essas coisas. A Uber vai. E os especialistas confirmam que a escolha pode, sim, representar economia. Se você faz uma coisa, você tem que deixar de fazer outra, limitando a renda desse tipo de população. Aí a tendência é eles começarem a utilizar mais esse tipo de aplicativo nesse sistema de transporte, que é muito mais, praticamente, em conta e nem se compara com a qualidade do serviço. É, aqui na região existe o Uber em Rio Preto, Prudente e Aracatuba. E em Rio Preto também tem o 99, que é um aplicativo bastante semelhante. O detalhe é o seguinte, que depois de toda essa história, Aracatuba que tinha a farra aí dos taxímetros, agora os taxistas começaram a ligar. Então, são reflexos da concorrência e quem acaba ganhando com isso somos nós, os consumidores.